Os convidados já estão conosco aqui, o capitão Augusto, deputado federal pelo PL e também a Raquel Galinati, delegada. Deputado, seja bem-vindo, boa tarde ao senhor. Boa tarde, boa tarde doutora. Obrigado por me falar desse tema, ser convidado para falar desse tema, que é tão importante para nós, é ótimo a gente discutir. Doutora Raquel, seja bem-vinda também, boa tarde à senhora. Boa tarde, Bioto, boa tarde deputado, capitão Augusto, é uma honra aqui estar nesse bate-papo tão importante. Deputado, eu começo com o senhor, então. O senhor concorda justamente com a possibilidade de os policiais, sejam civis ou militares, deles fazerem exatamente essa complementação de renda, trabalhando nos horários de folga para a segurança pública? Mas eu lhe faço essa pergunta já com duas condicionantes. Isso não é uma prova do Estado, que o Estado está dizendo à sociedade, eu tenho insuficiência de policiais para fazer a segurança pública, e estou expondo também este policial que na hora de folga, que era justamente para ele descansar e prestar o melhor serviço no horário dele, ele está trabalhando também para a segurança pública. Eu não começo com duas deficiências já, em que pese o fato de eu aumentar o policiamento e aumentar também a renda desse policial? Bom, é bom lembrar que o policial vai fazer o bico, né, por extrema necessidade, porque é um profissional que hoje está condicionado a uma jornada no Estado de São Paulo, algo em torno de 12, 24, 12, 48 ou 12 por 36. Ele já começa com uma jornada de 180 horas mensais de trabalho. Aí ele tem as ocorrências que ultrapassam o horário de serviço, tem os depoimentos no horário de folga nas delegacias e nos fóruns, tem as escalas extras. Então, nenhum policial militar do Estado de São Paulo trabalha menos do que 200 horas mensais. Isso porque ele tem a periculosidade no grau máximo, a insalubridade no grau máximo, eu trabalho no turno, que limitaria a jornada dele a, no máximo, 120 horas mensais. No entanto, ele trabalha mais de 200 horas por mês do Estado de São Paulo, tanto policial militar quanto policial civil. Então, um profissional que já está sujeito a uma jornada de trabalho como essa, com essas condicionantes, só vai fazer o bico se tiver uma necessidade e tem a necessidade, até porque o salário é muito, muito baixo, considerando, ou comparativo com o Brasil, ou até mesmo com guardas municipais do Estado de São Paulo. Os guardas municipais do Estado de São Paulo, a maioria ganha acima de 4 mil, 4 mil e 500 reais por mês, com uma jornada de trabalho muito inferior, não desmerecendo os guardas municipais, que fazem merecedor, mas só para vocês verem o quanto que o policial militar ganha mal no Estado de São Paulo. Esse salário que foi apontado aí é o salário bruto ainda. O salário líquido vai dar menos de 2 mil e 500 reais por mês. Como que um policial faz para sustentar sua família se não precisar o bico? Aí foi instituído a DGEM, que é um bico oficial pago pelo Estado, e a Atividade Delegada, que é um bico que o Estado faz em convênio, em parceria com os municípios. E mesmo assim, a hora trabalhada para esse policial é extremamente baixa. Ou seja, o policial acaba sendo escravo do trabalho, tendo que susjeitar aí a jornada acima de 250 horas por mês, e ainda assim para dar uma condição quase indigna para ele e para a sua família. Então não tem como ser contrário a esse bico oficial, mas em decorrência dos baixos salários que é pago pelo Estado. Doutora Raquel, qual é a sua opinião sobre esse tema? Porque o capitão já fez menção aí justamente à questão de o policial tem uma chance de aumentar a renda, ele vai tentar aumentar a renda, é uma necessidade financeira para fechar a conta de casa, ou seja, as contas do dia a dia. Mas eu estou dispondo um policial a uma jornada excessiva de trabalho. E quando ele estiver, digamos, naquela agenda dele, naquela rotina dele, ele já vai chegar cansado, porque é humano também, é um trabalho estressante, é da natureza do trabalho policial. Ele vai, obviamente, com uma renda melhor, porque ele fez o bico para o próprio Estado, mas chega cansado. Qual é a sua opinião, doutora? A minha opinião, Bioto, é que o governo não soluciona ao deixar oficiar o bico. A partir do momento em que o governo não paga salários adequados aos policiais, que, por sinal, aqui no Estado de São Paulo, é o pior, a polícia que pior recebe, dentre o comparativo entre a federação, é aqui no Estado de São Paulo, de todas as carreiras e em todas as polícias. Então, o governo não soluciona o problema, ele simplesmente, ele coloca e o policial, ele retira esse policial do seu direito ao descanso, do seu direito ao convívio familiar, para que ele fique, de forma exaustiva, ultrapassando em muitas 60 horas semanais. E tem alguns poréns. Quando a gente sabe que atividade, só quem é policial sabe, que atividade policial, ela requer técnica, decisões imediatas, rápidas a todo instante, ela requer astúcia, destreza e, principalmente, diferentemente de outras profissões, muitas vezes uma decisão na atividade policial, ela pode ser fatal. Então, a partir do momento em que o policial está já exausto, exaurido, o governo está explorando ao máximo, porque esses policiais que já estão ali na linha de frente, eles já exercem a função de quatro ou cinco policiais. Eles não estão só com a própria demanda, eles já estão com uma demanda quadruplicada. E não só eles não têm o direito ao descanso, como são agora obrigados a trabalhar pelos péssimos salários. Os policiais, claro que eles gostariam de ter o lazer, o descanso, que é o direito de todos os trabalhadores, mas o policial aqui no estado de São Paulo parece que o governo imagina que o policial é uma máquina e que não tem sentimentos e que não precisa ter o convívio familiar. Então, é uma situação muito preocupante. A gente tem altos índices de suicídio entre as polícias. É um índice cinco vezes maior, se formos comparar o policial com outras atividades. Então, é uma situação em que o policial está com a baixa autoestima, sem a dignidade do trabalho, sendo obrigado a vender a sua folga, sendo obrigado a vender o seu convívio familiar e seu descanso, para conseguir fechar no final do mês, conseguir pagar a conta. Então, é uma situação em que o governo coloca o policial nessa situação em que o policial, para não passar fome, ele prefere sacrificar o seu direito ao lazer, ao descanso e ao convívio familiar. É claro que essa pergunta seria a próxima que vou fazer, muito mais a Secretaria de Fazenda, ou o próprio governador, ou em qualquer outro estado, porque, embora outros estados tenham até uma remuneração melhor, há reclamações também por parte dos policiais. A gente já teve na história desse país, greve de polícias militares dos estados, todo mundo se lembra dessa história. Mas a gente tem também um problema fiscal gigantesco. A gente tem um problema muito sério hoje. Os estados têm uma conta muito alta, endividamento por má gestão, enfim, essa série de coisas. Mesmo assim, na opinião dos senhores, da doutora e também do deputado, por onde a gente pode começar a arranjar recursos? Porque eu tenho absoluta convicção que a população considera também esses salários baixos e quer uma polícia bem remunerada e com condições de ofertar a ela o melhor trabalho de segurança possível. Mas por onde a gente poderia começar para, digamos, melhorar os salários dos policiais? É só uma decisão política ou é um problema fiscal que deixa, digamos, de mãos atadas o governador, seja ele quem for? Deputado, eu começo com o senhor. É questão de priorizar. Obviamente que sempre faltará recursos para todas as áreas. Então o governo prioriza uma área ou outra. E no estado de São Paulo a gente vê que não prioriza a questão da segurança pública. Só para vocês terem uma ideia, para comentar o que a doutora Raquel falou. O último grande aumento de efetivo da polícia militar no estado de São Paulo foi na época do Quércia, quando a população paulista contava com 26 milhões de habitantes. Nós tivemos um efetivo fixado em 94 mil homens. Hoje nós temos uma população do estado de São Paulo fixada em 42 milhões de habitantes. Ou seja, saltou de 26 milhões para 42 milhões de habitantes, 43 milhões de habitantes. Então a polícia militar e a polícia civil deveriam ter acompanhado o aumento da população. No entanto, o que era 94 mil homens fixado para os 645 municípios, ao invés de aumentar, reduziu para 83 mil homens. Por isso que nós temos vários municípios do estado de São Paulo e que não tem mais a polícia militar presente 24 horas por dia. Agora somam-se o efetivo de 3, 4 municípios e uma única viatura cobre 3 ou 4 municípios. Veja com a doutora Raquel a quantidade de delegacias e de polícia que estão abertas com o plantão 24 horas por dia. Então o governo do estado de São Paulo está tirando o corpo, literalmente, dos policiais militares e dos policiais civis. E vão mais além. Mesmo com esse baixo número de policiais militares, ainda assim a polícia militar e a polícia civil conseguiram reduzir a estatística criminal. E vem agora o governador Rodrigo Garcia não pagar sequer os bônus devidos. Nós estamos com 5 bônus atrasados. Ou seja, além de tirar o couro dos policiais militares e dos policiais civis, reduzindo o efetivo, aumentando a sua jornada de trabalho, os policiais conseguem dar conta do serviço, reduz a criminalidade e não tem sequer o direito de receber um bônus que é devido pelo estado de São Paulo. É inacreditável que até agora o governador não tenha pago esse bônus. E eu estou pedindo encarecidamente para que pague isso aí. É o mínimo que o governo faz. Então, a questão de recurso é uma questão de priorizar ou não. Não tem governo que prioriza a questão de segurança pública, como é o caso de Santa Catarina, em que um policial militar, um soldado, começa ganhando 8 mil reais por mês. E nós temos o estado de São Paulo, em que não prioriza a segurança pública, e um soldado ganha 3 mil reais bruto. É questão de priorizar para ter recurso ou não. Doutora, a senhora vê algum espaço fiscal ou é uma questão meramente de decisão do governador, ou seja, de escolha política e administrativa, remunerar melhor a polícia? Eu concordo com o capitão Augusto, mas não é uma escolha de questão política nem opção política. É uma questão de incompetência política. É uma questão de irresponsabilidade política. É uma questão de atrapalhados. Nós temos atrapalhados no governo, em que deixa a população completamente à mercê da criminalidade. A gente sabe que o limite prudencial, o estado de São Paulo não chega nem perto do limite prudencial. E quando a gente fala num estado em que direitos sociais não são assegurados, a gente vê a incompetência daquele gestor público. Porque, diferentemente do âmbito privado, o estado não foi feito para lucrar. E quando, de forma exaustiva, o governo anuncia que o estado de São Paulo está superavitário, na realidade, ele está mostrando de forma escancarada a sua incompetência. Como o estado está superavitário, se ele não investe no pilar dos direitos sociais, que é a segurança pública. Desta forma, a gente vê o quanto a população do estado de São Paulo está desprotegida à mercê da criminalidade. Nós, policiais, estamos frustrados. Porque nós sabemos e podemos combater o crime, sim. Agora, estamos muitas vezes limitados e até mesmo impedidos, com um déficit que supera 15 mil policiais. Com péssimas viaturas, armamentos de última qualidade, viaturas, delegacias despencando, caindo aos pedaços. Isso estou falando só no âmbito da polícia civil. Porque o capitão Augusto pode falar muito melhor no âmbito da polícia militar. Então, é uma situação caótica em que a segurança pública não é priorizada no governo. Agora, ele lembra, ele lembra em época de eleição, que passará um grande sufoco na sua campanha eleitoral. Então, ele batiza uma operação, a operação sufoco, e esquece que a população do estado de São Paulo está há mais de 30 anos no sufoco. Ele esquece que as polícias de São Paulo estão há mais de 30 anos no sufoco. Ele agora, prevendo o seu sufoco, lembra da segurança pública e tenta ali, de uma forma oportunista, trabalhar no marketing de narrativa falaciosa. Bom, então, vamos justamente ouvir aqui o que o governador de São Paulo tem dito sobre o assunto. Nesta semana, o governador Rodrigo Garcia anunciou reforço do policiamento para combater a criminalidade. Ele disse ainda que vai aumentar a tropa que faz o patrulhamento diário na capital paulista, que passará dos 5 mil para 9 mil e 700 homens, praticamente o dobro. Vamos acompanhar. Eu estou aqui ladeado dos comandantes da Polícia Civil, da Polícia Militar. Dei a eles, enquanto governador, total autonomia para realizar essa operação. Dei a eles todas as condições orçamentárias necessárias para isso e pedi a eles que, dentro da lei, possa combater com ainda mais firmeza a criminalidade aqui em São Paulo. E também isso significa um recado muito claro a essa criminalidade. Aqui em São Paulo, o bandido que levantar a arma para a polícia vai levar bala da polícia. Porque é isso que a sociedade está esperando. Uma polícia ativa, que dentro dos limites da lei, vai agir com muito rigor em relação à criminalidade. Nossa equipe também foi às ruas para saber a opinião das pessoas. E aí, o que elas acham dessa possibilidade do policial fazer esse bico para o próprio Estado? Ou seja, trabalhar nas horas de folga para aumentar o efetivo militar e civil das duas polícias. E aí? Eu acho que pode. Por quê? Porque é uma forma de eles aumentarem a renda. E se eles não estão cumprindo o papel, aquele tanto de dinheiro não está dando para eles se sustentar, então ele pode, ele tem o direito. Eu acho que desde que o Estado não consiga subsidiar a necessidade dele, ele deve fazer um bico sim para poder sobreviver. Eu acho que o salário não é o ideal para o que eles têm hoje, então realmente eu consideraria o ponto de fazer algum trabalho por fora para ter uma renda extra. Então eu acho que é uma boa ideia. Por mais que o policial tenha um salário que hoje não é o mais favorável para a categoria, que deveria realmente ser melhorado, e que ele precisa também fazer esse bico, mas talvez esse trabalho excessivo pode ser algo estressante. Para qualquer ser humano, um trabalho excessivo é estressante. Então pode ser algo que, quando remediado, quando bem regulado, pode ser algo que funcione sim para eles. Como o salário deles está baixo, evidentemente que eles devem fazer alguma coisa para poder suplementar as despesas diárias. Olha, como vimos, as pessoas concordam justamente em relação a isso, até porque elas reconhecem a dificuldade, claro, a liberdade de pelo menos tentar aumentar a renda. Mas nós estamos discutindo aqui o que isso causa, obviamente, no trabalho dos próprios policiais, o quanto isso cansa mais e qual a qualidade do trabalho que eles conseguem emprestar, porque qualquer pessoa estafada, obviamente, vai produzir menos. Nós estamos falando de uma coisa que é extremamente divisória de uma situação. Segurança pública. Se o policial erra no seu trabalho, alguém, obviamente, vai perder alguma coisa porque foi roubado, ou alguém pode sair morto. Bom, aí eu vou à questão que levantou o governador Rodrigo Garcia, em que ele disse o seguinte, bandido que levantar arma para a polícia vai levar bala, para usar a expressão exatamente dele. As pessoas querem se sentir seguras e, obviamente, resguardadas pela segurança pública, pelo Estado, via segurança pública. A minha pergunta aos senhores agora, e também à doutora, é o policial, quando, por acaso, dispara um tiro, ele tem que prestar uma série de esclarecimentos. É compreensível que se faça isso, porque nós já tivemos casos de exagero policial aqui em São Paulo, em qualquer lugar do país também. Agora, eu tenho uma situação de segurança hoje, em que as pessoas estão reclamando de forma muito frequente, elas estão com receio. O próprio governador reconheceu que há novos crimes hoje, há novas formas de crime, e, obviamente, isso demanda uma polícia mais presente. Eu começo agora com a doutora, por gentileza. Doutora, qual é a sua opinião sobre essa frase, especificamente do governador, se o bandido levantar a arma para um policial, o policial vai mandar bala? Eu acho que é um incompleto despreparado. Ele está primeiro equiparando o bandido com o policial. O policial, ele não vai retrucar com um pala, ele vai cumprir a sua obrigação em proteger a incolumidade pública, em proteger a sociedade, no estrito cumprimento do dever de garra, na sua legítima defesa própria, ou de terceiros. Então, é algo muito mais técnico. Segurança pública não é para amadores, não é para aventureiros. Então, quando ele fala de uma... Quando ele coloca uma fala popular para achar que atrai algum certo tipo de simpatia, ele se mostra completamente equivocado. O policial, ele está ali para proteger a população e a sociedade. Agora, quem dá bala nos outros, quem mata os outros, são os bandidos, os criminosos, não os policiais. Capitão, por gentileza, capitão Augusto, deputado capitão Augusto, qual a sua opinião? Sem entrar no mérito jurídico, que não tem nada a ver, a questão a gente age em legítima defesa, para si ou de outra, mas vamos entrar na fala propriamente dita. Então, ele quis, que eu entendi, dizer que o governo está do lado do policial. Mas a melhor forma, governador Rodrigo Garcia, para vocês mostrarem, vocês estão do lado dos policiais, é valorizar os policiais. Coisa que o PSDB não faz há mais de 30 anos no Estado de São Paulo. Nada justifica a locomotiva do Brasil, que o Estado que mais recada no Brasil, ter o pior salário do Brasil, o pior plano de carreira do Brasil, e a pior jornada de trabalho do Brasil. Nada justifica, a não ser a desvalorização que o próprio PSDB faz no Estado de São Paulo, para todos os profissionais da área de segurança pública. Então, a melhor forma que ele poderia fazer, por exemplo, naquele anúncio, seria anunciar o pagamento do bônus atrasado, que todos os policiais militares e civis estão cobrando muito do governo de São Paulo, que até agora não fez, há mais de um ano os bônus estão atrasados, poderia estar promovendo planos de carreiras melhores no Estado de São Paulo, promovendo as gratificações e os salários dos policiais, reconhecendo até os nossos veteranos, que acabam sendo abandonados pelo governo de São Paulo. Então, foi uma fala para dizer que o Estado está apoiando o policial militar. Apoiando no quê? Ele só vai apoiar se o policial agir no estrito cumprimento do dever legal, dentro da legalidade. Então, isso não é uma demonstração nenhuma de que o Estado está ao lado do policial. A melhor forma que ele poderia fazer como governador seria estar valorizando, reconhecendo os policiais em termos salariais, em termos de plano de governo, de plano de carreira e também de jornada de trabalho. Deputado, só uma pergunta para o senhor para eu voltar, doutora Raquel, também. Quando o policial, obviamente, no estrito cumprimento do dever dele, e óbvio, eu, como um cidadão, espero que o policial faça seu trabalho e que ele volte para casa, porque ele está em nome do Estado. É o único que tem regras, porque o criminoso não tem regra. Aliás, é esse regramento que permite que eu consiga fazer a investigação para saber se houve ou não excesso para o padre policial. Mas se o policial atira numa situação como essa, o Estado está resguardando este policial? Porque a gente sabe que boa parte da cobertura da imprensa é normalmente crítica e, às vezes, até exageradamente crítica à atuação da polícia. Talvez baseado em casos onde houve excesso policial e a justiça militar já puniu, a justiça civil também já puniu, mas, enfim, eu tenho uma série de casos em que a polícia faz um trabalho brilhante e que, normalmente, ah, mas isso é função da polícia. É função da polícia desde que ela tenha o direito de fazer o trabalho dela e você compreenda esse trabalho. Mas vamos lá. Quando o policial hoje atira de volta, ou mesmo que não seja de volta para prevenir uma situação em que vai haver um confronto maior, ele tem resguardo por parte das polícias, por parte do Estado, ou ele passa por um tempo de vamos ver por que você atirou e, obviamente, esse policial é retirado do serviço diário e isso reduz ainda mais o efetivo. Como é que é exatamente essa situação hoje? Bom, primeiro, a situação do policial militar, policial civil, policial federal, rodoviário federal é extremamente difícil, como a própria doutora Raquel disse no início. Nós temos fração de segundos para decidir. Se agimos para mais, abusamos. Se agimos para menos, prevaricamos. Depois, o Ministério Público, o Judiciário, tem todo o tempo do mundo para analisar aquela fração de segundos, se o policial errou ou não. Então, primeiro, é uma atividade extremamente complexa. Mas o que nós vemos, em especial por parte dos políticos, até com uma preocupação eleitoreira, já parte diretamente para a condenação dos policiais para depois averiguar. E nunca parte em defesa do policial acreditando que ele agiu legitimamente e nós vamos apurar para ver se ele errou ou não. Então, o que nós vemos, na prática, é sempre uma condenação precipitada por parte do governo. Doutora, qual a sua opinião sobre esse tema? Porque eu fico aqui imaginando, o policial vê o governador do estado dele, no caso, Rodrigo Garcia, aqui em São Paulo, e faz essa declaração, ah, se o bandido levantar arma para o policial, vai levar bala, tá? Do ponto de vista político, essa frase, obviamente, chama atenção. Agora, como a senhora fez, ele não pode igualar o bandido criminoso ao policial. O policial só vai atirar, obviamente, porque ele julgou dentro da formação dele que ele tem que agir daquela maneira e se atirando é a maneira que ele tem que agir, ele vai atirar. Aliás, ele tem autorização para portar uma arma, ele tem treinamento para fazer. Aliás, ele é um agente da segurança pública do estado. Mas a minha preocupação é, se esse policial fazendo tudo isso de forma correta, obviamente, eu estou tirando os excessos que podem ser apurados e vou insistir nesse caso a nossa audiência que está nos acompanhando. A polícia é a única que tem regra e eu tenho como acompanhar depois e averiguar. O criminoso não tem regra nenhuma. Então, a polícia, desse confronto, é o único que eu posso depois investigar se houve ou não o excesso. Mas esse policial depois recebe guarida, recebe apoio do estado ou ele é retirado imediatamente do serviço para, de acordo com a investigação, saber se ele deveria ou não ter atirado? Na Polícia Civil do Estado de São Paulo há uma apuração prévia na corrigidoria de toda a situação, mas o policial, ele não parte da presunção de estar agindo contra a legalidade. A presunção é da veracidade da legalidade e da sua atitude. Dentro aqui da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E é interessante lembrar que, infelizmente, a gente já tem uma tendência em alguns norteamentos ideológicos de já taxar o policial como culpado de toda a criminalidade. O policial, aliás, não está ali combatendo o crime, sem um escudo, um anteparo entre o crime e a sociedade, porque ele quer, não tem a intenção, o criminoso não, ele está lá cometendo o crime porque ele está infringindo todas as regras sociais. Então, dessa forma, o policial, quando ele está no seu preparo do seu treino, e nós somos treinados em alvos, e na Polícia Militar também, acredito, Capitão Augusto, a treinar, atirar na cabeça e no peito. É esse o nosso alvo. Agora, se porventura, o criminoso atirou contra o policial e ele vem a falecer, o nosso treinamento é de uma reação proporcional à medida da gravidade em que ele coloca em risco a população e o próprio policial. Tá, deixa eu só voltar ao tema do bico, porque, obviamente, isso está, inclusive, trazendo a nossa audiência com questionamentos. Eu sempre tive também aquele bico informal. O bico informal é, digamos, fazer segurança para a padaria da esquina, enfim, essas do bairro, essas coisas todas, que, obviamente, não é autorizado. Mas, boa parte da cidade ainda tem esse tipo de serviço. Claro que o policial também faz isso durante a folga. Isso não está previsto no regulamento nem nessa forma de conseguir um aumento de renda. Na opinião do senhor, deputado, o senhor acha que, levando-se em conta essas situações todas que nós expusemos, o baixo salário dos policiais, no caso aqui de São Paulo, que é o pior salário dos policiais no país todo, apesar de ser o estado de São Paulo o estado mais rico da nação. O senhor considera que, mesmo assim, esse policial teria, digamos, esse direito não legal, porque não é legal, mas moral de fazer esse bico? Totalmente. Tem o direito moral de fazer sim. Até porque, como eu disse, primeiro que ninguém vai fazer uma atividade extra numa profissão como a nossa que já trabalha acima de 200 horas mensais, tendo a periculosidade, insalubridade e o trabalho noturno. Então faz por necessidade. Aí ele tem duas opções, o bico oficial do estado, que é a DGEM paga pelo estado ou a atividade delegada que é conveniada com os municípios, ou o bico paralelo, digamos assim, que é na padaria, que é na casa lotérica e tudo mais. Esse bico paralelo paga muito mais até, porque o bico também oficial do estado, acompanhando os seus baixos salários, paga muito pouco para um policial militar colocar sua farda na hora de folga e estar trabalhando na rua, estar atendendo a população. Então falta realmente aumentar, primeiro, a questão salarial para que o policial não tenha necessidade de fazer o bico e também, no caso, para tirar desse bico paralelo, que o estado pague melhor a hora trabalhada para o policial. Qualquer empresa particular vai pagar muito mais do que o estado está pagando. E olha, nós estamos falando no estado que hoje está com 50 bilhões de reais em caixa. 50 bilhões. Então só não investe na segurança e nos profissionais da segurança, porque não quer, literalmente não quer, porque recursos, condições, tem para estar investindo e também a questão do limite prudencial está muito, muito abaixo do limite prudencial, poderia estar dando aumentos salariais reais para os nossos policiais. Doutora Raquel, eu lhe faço a mesma questão. Este bico, digamos, irregular, mas que o policial também é chamado a fazer, a senhora considera, levando-se em conta, obviamente, esta situação de baixos salários, a senhora acha que ele tem o direito, digamos, não legal, mas moral, de fazê-lo? O policial, como servidor público, ele tem o direito de ter outra função, da função de ensino, como professor, ou cultural. Agora, quando a gente vê que o policial, ele se coloca obrigado a acabar de forma exaustiva a sua jornada de trabalho, ter que entrar em outro turno, e aí é muito mais grave, que ele não tem todo o aparato de equipe que ele está trabalhando, de repente, com a sua atividade principal, que é na atividade policial. E muitas vezes, o policial, ele está ali se colocando em risco, cansado, de forma exaustiva. O policial, ele tem que ter direito a ter um salário digno, a uma dignidade de respeito pelo governo. Quando o governo, ele impõe um salário deboche, um salário de miséria, colocando aí o foco para que ele complemente a renda no final do mês, fazendo o bico, a gente está mudando o foco ali, invertendo os valores. A real é que a gente tem que bater na situação em que o policial, ele deve ter condições dignas de sobrevivência, de viver, de ter contato e lazer com seus familiares. Porque a atividade policial é uma atividade estressante, é uma atividade que o policial está em risco o tempo todo, mesmo quando não está mais no seu horário de trabalho. Porque o policial, ele é policial 24 horas. Agora, quando a gente coloca a ineficiência, a irresponsabilidade e o descaso do governo em não estruturar, em não pagar de forma adequada o salário dos policiais e tentamos achar saídas, na realidade é uma justificativa, é uma tentativa de solucionar com cobertor curto. A gente puxa de um lado e descobre do outro. Essa é a minha opinião. Doutora Raquel Galinati, delegada, presidente dos sindicatos delegados e também o capitão Augusto, deputado federal pelo PL. Muito obrigado pela participação aqui nesse debate da Jovem Pan News dentro do Prós e Contras. Boa tarde, hein?